Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Pela primeira vez, Silvano Salles acabou falando sobre Nathson Ferinha Está fazendo sucesso com a música Mande um Sinal Como vocês sabem, essa música foi gravada primeiramente por Silvano Salles Também vou mostrar pra vocês que Vitor Fernandes realiza o sonho de gravar com Silvano Salles pela primeira vez E outras informações do meio da música nordestina Mas antes mesmo de algum conteúdo, eu gostaria de deixar um recadinho aqui pra você Que o perfil Emerson Weasley iniciou a primeira campanha digital no valor de 5 mil reais E pra você concorrer a esses 5 mil reais, você precisa ter apenas 50 centavos É muito simples, eu vou deixar o link aqui na descrição Só é você clicar que vai ser direcionado Lá você pode escolher quantas cotas você quiser O sorteio ocorrerá pela Federal Boa sorte pra você e conto muito com a sua ajuda Pois é rapaziada, só lembrando a todos que o sorteio ocorrerá pela Federal E lá você pode escolher quantas cotas você quiser O link está aqui na descrição, só reforçando Como falei pra vocês anteriormente, dessa vez vamos trazer algumas informações envolvendo Silvano Salles A primeira notícia, antes meu de falar sobre Naths Eu gostaria de mostrar pra vocês que Vitor Fernandes recentemente gravou mais um DVD de sua carreira Com algumas participações, participações de cantores de Piseiro e de Arrocha Ele deu uma diversificada E uma das participações que me chamou a atenção, claro Foi a participação de Silvano Salles Como vocês acompanham o perfil Emerson Weasley Sabe muito bem que Vitor Fernandes já deixou claro em diversas entrevistas Que tem Silvano Salles como seu grande ídolo E dessa vez eles conseguiram gravar uma música juntos Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Giança, silentwell andi amounta Se o Lança, circulandou a faixa Giança, momento da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Tô sozinho, não aguento a solidão Tô com saudade, por favor, volte a mim Amor, não me deixe assim O próprio Silvano Salles Como vocês sabem, a música Mande o Sinal É composição da compositora Sandrinha Santana E Silvano Salles gravou a primeira versão dessa música Por volta de 2017, 2018 Na época essa música Cresceu bastante em sua voz Inclusive já trouxe o vídeo aqui no nosso perfil falando sobre esse assunto E agora em 2023 A música ganhou a interpretação De Nath, onde ela ganhou grandes proporções Inclusive Nath Suferinha gravou essa música Ao lado de João Gomes Automaticamente também ela começou a fazer sucesso Na voz de Silvano Salles outra vez E ele gravou um videoclipe Mas pela primeira vez Silvano Salles falou sobre Nath Suferinha ter gravado esta música Essa música nós gravamos em 2018 E agora a música Gravamos um clipe oficial dela atualmente Cada dia que passa tem crescido bastante No Youtube E a música estourou de vez Nas plataformas digitais também Inclusive quem regravou ela agora foi Nath Suferinha Fez um fit com Com o João Gomes Nath Suferinha Nath Suferinha Eu até me encontrei Um mês passado lá em Conquista Nós fizemos um show lá Foi 10 horas de arrocha de Conquista Aí nós ficamos hospedados no mesmo hotel A gente não se conhecia pessoalmente ainda Aí ele comentou comigo Pô Silvano tem uma música sua rapaz Que chamou minha atenção Eu vi o cara no Instagram Escutando ele chorando A música Mande um Sinal Eu peguei e regravei Aí eu falei Pô legal Ele falando Ele viu um vídeo De um fã Um fã Escutando E o cara chorava O tempo todo Escutando a música Aí ele falou Que isso chamou a atenção dele Ele pegou e regravou Regravou e a música Agora pipocou Graças a... Pois é rapaziada Como vocês viram aí Silvano Salles Falando sobre Nathson Ferinha E o que eu achei mais interessante Disso tudo mesmo É ver a união Que o Arrocha vem tendo Eu acho que isso que está fazendo O movimento Se fortalecer Cada dia que se passa Como vocês viram aí Silvano Salles Feliz pelo sucesso de Nathson Ferinha Isso é muito bacana E sem sombras de dúvidas A união Só faz a força E com isso O Arrocha vai ganhando mais destaque No cenário nacional Mas e você O que achou Dessa humildade aí De Silvano Salles Falando sobre Nathson Ferinha Que eles se encontraram Conversaram sobre a música Deixe aqui embaixo Nos comentários A sua opinião E a outra notícia Que eu resolvi mostrar aqui Para vocês ainda Envolvendo o Wesley Safadão Ele que cantou aí No São João de Campina Grande E o momento Chamou muita atenção Quando ele levou Um rapaz Para cima do palco Cara Eu achei esse momento Muito fantástico E resolvi mostrar aqui Para vocês Para vocês Eu não estou preparado Para me dizer Muito obrigado Eu quero cantar Eu quero cantar Uma música nova Você quer cantar Uma música nova Qual que é Covardia Ana Castela Rapaz O bicho sabe Covardia Minha Te ligar A boiadeira Lá do telão Comigo Cantando Entendi Então vamos botar Covardia agora Safadão Ana Castela Bora Vamos Música nova No Safadão Gostei Pois é rapaziada Como vocês viram aí Que humildade De Wesley Safadão Ele sempre Fazendo boas ações No palco Muito massa E parabéns Wesley pela atitude Enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Só reforçando aqui Para vocês Que o link Da nossa ação Está aqui na descrição Conto muito Com seu apoio É só clicar E escolher Quantas cotas Você quiser Boa sorte Um abraço E espero vocês A qualquer momento Tchau Tchau E aí Tchau E aí Obrigado.